Galera, brasileira aqui de Londres, agora passando pra agradecer a festa que vocês fizeram, velho Não tem condição não, é massa de bruxa, como é que pode, meu irmão, se eu nascesse de novo, não tinha pra onde Eu tinha que vir brasileiro de novo, porque é massa demais, como é que pode, todo lugar que nós pisa Agora eu tô comendo sanduíche, porque não podia, agora eu posso Tchau O que é isso? 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 O que é isso?